Fala, galera! Mais um episódio na área. Dessa vez, a gente tá aqui com a Elisa. Eu tenho ela como referência de mulher de representatividade dentro do LinkedIn, né? E, mais recentemente, conheci ainda mais o mercado imobiliário graças a ela. Então, hoje a gente vai conversar muito sobre a jornada empreendedora dela e como você, universitária ou universitária, consegue se referir nesse mercado, dicas e boas práticas que ela tem feito. Elisa, super obrigado pelo teu tempo. E, para começar, fala um pouquinho sobre você, bem, Elisa, e depois a gente vai ver o que você faz de toda essa jornada incrível. Bom, obrigada. Primeiro, obrigada, Diego. E parabéns também por ser uma voz de destaque no LinkedIn. E parabéns pelo seu projeto. Olha, eu sou uma mulher, mãe, empreendedora, esposa. E, hoje, eu vejo que, cada vez mais, eu me identifico como uma pessoa responsável por criar oportunidades também para que outras mulheres possam exercer suas carreiras, né? Olhar também para a sua vida, para ter se despertado de consciência de vida pessoal e vida profissional pode acontecer e ocupar o mesmo espaço. Então, eu comecei a minha carreira, a minha vida universitária como arquiteta e saí da academia como arquiteta, fui fazer alguns cursos depois de administração de empresas, especialização em mercado imobiliário, em economia, e fiz uma carreira dentro desse mercado imobiliário. Há quatro anos, eu resolvi empreender, sair do mercado corporativo convencional e abrir uma empresa com mais dois sócios. Essa empresa deu errado e, a partir desse erro, que eu comecei a querer estudar a liderança feminina. E eu fiz isso conhecendo um modelo de liderança chamado Liderança Shakti, porque eu li o livro, escrito por Raj Zodja, em Limabat, e, a partir do livro, eu fui para a Califórnia começar uma certificação nesse modelo de liderança. Então, atualmente, eu falo muito sobre esse modelo de liderança, que propõe um equilíbrio entre o poder feminino e masculino nos negócios. Tenho o meu podcast, chamado Vieses Femininos, convido todo mundo para ouvir também, onde eu falo muito sobre liderança desse espaço. Fiz uma outra certificação, onde eu tenho ferramentas para poder ensinar mulheres a serem líderes e a exercer isso nas suas vidas, independentemente do cargo, do que elas fazem, mas ter uma atitude de liderança. E hoje eu tenho um movimento que eu fundei, que é o Movimento Mulheres do Imobiliário, para falar sobre a questão da diversidade da pauta da liderança feminina nesse universo do mercado imobiliário. Galera, eu já vi que o background da Elisa é monstruoso, e já na descrição, depois no final a gente fala isso, mas já abarra rápido. Olha o LinkedIn, se conecta com ela, acompanha tudo o que ela faz, porque é incrível, fora o podcast também, que eu te botar na descrição. E, Elisa, vamos lá para a faculdade. Como foi essa sua relação no mundo da arquitetura frente à imobiliária? Assim, nos baixos a gente falou que isso não era tão bem passado, não era tão bem passado. Como foi essa entrada, esse interesse no mercado? Vamos explorar um pouco mais sobre isso. Legal, adoro falar sobre essa fase da vida, né? E eu que vou fazer aniversário depois de amanhã, é bom a gente voltar para essa fase da vida. Você sabe, Diego, vou contar uma coisa que pouca gente sabe. Mas na época da faculdade, eu namorava um rapaz e ele tinha um entendimento do mundo muito cartesiano. Então, naquela minha relação, as profissões que eram profissões válidas, era medicina, direito, engenharia e talvez administração, né? Nessa visão. Isso era o final da década de 90. E aí escolher uma profissão dentro dessa cartela de possibilidades foi muito difícil para mim. Porque eu queria, desde os 12 anos de idade, eu tinha para mim que eu queria fazer arquitetura. Não me pergunte por quê, mas eu pus isso na minha cabeça. Eu queria ser arquiteta. E aí, na hora de escolher fazer o vestibular e prestar, eu resolvi fazer engenharia de materiais. E prestei engenharia de materiais. Eu entrei na São Carlos, fui para São Carlos com meu pai fazer inscrição. E chegando em São Carlos, eu falei, pai, não quero, vou voltar, vou fazer cursinho de novo, e vou prestar arquitetura. Bom, aí eu entrei na arquitetura e me vi realizada ali na arquitetura. Era onde eu queria fazer, eu quis fazer no Mackenzie, eu fiz no Mackenzie. Durante a faculdade toda, eu ficava num certo dilema, porque eu nunca fui uma boa projetista. Nunca. E eu sempre gostei muito de discutir. Eu discutia com os professores. Eu perdi a nota, porque eu debatia. Eu lembro de uma discussão que eu tive num trabalho em grupo, e o professor ficava falando da arquitetura dos prédios do litoral, que era uma arquitetura muito ruim. Eu falava, mas a arquitetura é ruim porque vocês ensinam errado. Então, a gente tem que ensinar. E eu começava a debater com o professor. Eu discutia muito. Eu era muito crítica, muito debatedora. Eu queria estar sempre ali discutindo teoria. Tirava 10 nas matérias de teoria, nas matérias que tinham mais esse debate filosófico. Tinha uma matéria chamada ética e estética na arquitetura. Eu adorava debater ética. Então, eu sempre gostei muito dessa linha do debate. Quando eu saí da faculdade, eu estava num momento da minha vida que eu precisava começar a ganhar dinheiro. Eu tive esse chamado porque o meu avô faleceu na faculdade, e ele era o grande provedor nessa estrutura da minha família. E aí, eu precisei começar a trabalhar. Então, eu fui trabalhar como vendedora de roupa, em loja de roupa. Então, eu ia trabalhar na loja de roupa, e aí, depois, ia estudar. E fiquei nessa relação por um certo tempo. Até que, em um determinado momento, eu falei, não, eu preciso fazer um estágio na minha área. E o meu primeiro estágio foi no escritório de paisagismo. Eu fui estagiar no escritório de paisagismo fazendo projeto. Eu pegava o projeto que a paisagista fazia à mão e reproduzia ele no AutoCAD. A gente usava AutoCAD na época. Então, essa minha relação do mundo universitário, essa transição, eu saí do mundo universitário, ir para o mundo do trabalho, do corporativo, ela começou um pouco... Essa necessidade de... Eu preciso agora ter uma consciência de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar vendendo roupa nessas lojas, depois eu fui para esse estágio. E aí, desse estágio, eu tenho o meu começo nessa minha carreira que foi levando para o mercado imobiliário. Hoje, eu consigo juntar esses pontos e conectar esses pontos. Mas, na época, foi uma coisa muito inconsciente. Eu comecei na oportunidade que eu tinha no momento e no que eu podia no momento. Você foi falando, eu fui pensando, enquanto essa sua parte crítica e, digamos que, rebelde, de não aceitar as coisas como elas são, determinaram o seu futuro empreendedor como mulher empreendedora. Então, eu fico pensando muito sobre isso aqui. Olha, sem dúvida que isso tem alguma relação. Desculpa. Primeiro, por quê? Eu era ruim em projeto. Eu sei que eu não sou boa em projeto. Eu sou boa no senso crítico, na análise. E, por ser ruim no projeto, algumas habilidades, eu não tinha umas habilidades que outras pessoas tinham ali na faculdade. Então, por exemplo, a aula de maquete. As minhas maquetes eram as piores da classe. Elas eram um horror. Mas, eu não estava nem aí, porque eu queria expor a minha ideia e eu não ficava me preocupando em comprar o melhor papel, da melhor papelaria, da melhor... Eu fazia com o que eu tinha em casa. Então, eu lembro uma vez que eu faltei numa aula de composições geométricas e eu liguei para uma amiga minha e falei, o que tem que fazer? Qual que é a lição? Ah, você tem que pegar papéis de texturas diferentes, né? E fazer uma colagem com coisas diferentes. E eu falei, ah, tá bom. O que eu tenho em casa? Papel alumínio, papel majupak, papel higiênico, papel bolo... Sei lá. Eu olhei o que eu tinha em casa, montei uma composição. E a galera ia na papelaria universitária, aquela Maria Antônia, ele comprava aqueles papéis carérrimos e fazia... Bom, eu sei que eu cheguei na aula e eu vi o que as pessoas estavam mostrando e, obviamente, não mostrei o meu. Eu esperei a aula acabar, falei, professor, como eu tinha faltado, eu entendi que era para fazer uma outra coisa. Eu quero te mostrar o que eu fiz, porque eu acho que eu não fiz direito. Quando eu mostrei, o professor falou assim, essa é a colagem mais feia que eu já vi em toda a minha vida. E aí eu dei risada de mim mesma, porque eu realmente tinha feito uma coisa horrorosa. Mas eu me virei com o que eu tinha ali em casa. E eu acho que é essa coisa de você usar os insumos que você tem na sua frente disponíveis, foi algo que eu fui desenvolvendo. De não precisar ter o melhor material do mundo para fazer, eu fazia. E fui aprendendo a lidar um pouco com esse senso crítico, de também saber quando o resultado não está legal e fazer uma autoavaliação. Então, isso aconteceu muito durante a faculdade. Eu sabia. Eu sabia que eu não era boa nessas matérias, mas eu sabia que ali poucas pessoas debatiam teoria como eu debatia. E eram matérias que a média da turma era super negativa e eu me destacava porque eu tirava mais as maiores notas. É muito errado. E depois, beleza, você conseguiu estar no paisagismo e tudo mais? E como é que foi a sua inserção depois? Você foi crescendo uma carreira, não foi, dentro do mercado imobiliário, até que depois você empreendeu. Como foi esse crescimento? O que você daria de dica para essa galera que está procurando se inserir nesse mercado? Bom, primeiro eu quero falar uma dica aqui para os universitários e universitárias que estão ou estudando arquitetura ou alguma área ligada a esse universo, enfim, engenharia. Hoje em dia, na verdade, qualquer área você trabalha com mercado imobiliário, não tem muito isso. Mas como é que foi a minha trajetória para poder dividir com vocês e trazer algum ponto de inspiração? Eu fui fazer estágio em paisagismo porque era uma conhecida de uma conhecida que indicou que era a empresa do pai, sabe aquela coisa super do contato mesmo familiar, ali dos amigos e tal. E fui para essa empresa. Chegou um determinado momento que eu queria trabalhar mais com essa parte de obra e tudo mais. Aí eu saí do paisagismo e fui trabalhar também, tudo no contato, nesse networking, que eu nem sabia o que era networking e hoje eu vejo que eu tenho uma grande habilidade em fazer networking. Então, nessa doar, a minha amiga da academia, na época da academia, me indicou para uma arquiteta que tinha um escritório que fazia projetos de lojas de shopping. Eu fui trabalhar como estagiária com essa arquiteta. E ali é um escritório muito pequenininho, eu cuidava de tudo e fui trabalhar com ela. Ela tinha uma sócia, ela e a sócia não estavam se dando bem no momento, o escritório não estava muito legal naquele momento. E aí ela tinha um amigo que tinha uma construtora e me indicou para esse amigo. Então, foi tudo muito nessa coisa das indicações. Fui trabalhar na construtora desse amigo, que era uma construtora pequena, mas que fazia condomínios de casas, ali perto da Raposo Tavares. E eu comecei a trabalhar como estagiária, então, nessas obras. E aí foi uma experiência muito interessante, Diego. Foi uma das primeiras vezes que eu comecei a entender o que é ser mulher nesse mercado. Entender é um pouco não entendendo, tá? Eu fui realmente fazer essa leitura depois de ter esse conhecimento sobre a causa da mulher. Mas, por exemplo, eu tocava canteiro de obra sozinho, eu era a única mulher com todos os homens ali do canteiro de obras. E tendo que ganhar respeito do mestre de obras, dos empreiteiros, dos pedreiros, de todos os funcionários ali da obra. Então, foi um momento muito importante, assim, na minha carreira, de poder ter essa autonomia, né? E a autoliderança e consciência de estar no canteiro de obra. Já quase sofri assédio, assim, no canteiro de obra, de um pouco não ter tido um episódio mais grave. Mas eu sempre fiz muita parceria. Então, assim, eu sempre tinha alguém que eu confiava muito a pessoa que ganhava minha confiança. Então, me lembro até de um episódio que tinha lá um rapaz que estava me perseguindo e eu percebi, eu percebi que ele estava, todo o ambiente que eu estava indo da obra, ele estava indo atrás. E aí, eu chamei um empreiteiro que era mais próximo, falei, esse cara está me perseguindo, eu não estou gostando. Ele contou para o meu chefe e, no dia seguinte, ele tinha desligado esse profissional que estava me perseguindo. Mas essas alianças são alianças importantes, né? De você construir, porque isso também te garante uma segurança de você ter aliados ali no teu ambiente. Isso é importante também passar essa mensagem. E aí, dessa empresa, eu ainda era estagiária, eu me formei nessa empresa e virei arquiteta dessa construtora e foi a primeira vez que eu ouvi a palavra incorporação. Eu não sabia o que que era. Eu trabalhava porque eu estava ali como uma estagiária de obras. Esse empreendedor, né, ele estava começando a fazer um condomínio e ele foi falar com um arquiteto e eu coordenando, eu estava coordenando o projeto e aí ele me falou, esse arquiteto, ele falou, eu acho que você tem um bom perfil para a incorporação porque você faz bem essa gestão entre as partes. Você gera bem, coordena bem essas equipes. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, aí entra a parte da ética. Eu falei que eu gosto de discutir ética e estética. Um dia, esse meu chefe, ele falou, olha, a gente está fazendo um condomínio ali num bairro do X. A gente vai tirar umas árvores que na verdade não poderia tirar. Então, você fica lá, se aparecer um guarda, você negocia com ele. E aí, eu me lembro de ligar para o meu pai, assim, chorando do carro. Eu acabei de pegar meu creia. Como que eu vou fazer isso? Isso é de jeito nenhum. Enfim, aquele momento, eu cheguei lá e o cara que estava cortando a árvore olhou para mim e falou, quanto tempo você acha que essa árvore demora para crescer? Sei lá, uns 30, 40 anos. E ele falou, quanto tempo você acha que ela demora para cair? E aí, na minha frente, ele pegou aquela máquina que corta árvores. E aí, coisa assim, de segundos, aquela árvore gigantesca de anos caiu na minha frente. Eu peguei meu carro, fui embora e falei, olha, eu não vou mais trabalhar aqui a partir de hoje, eu quero fazer outra coisa na minha carreira e saí. E aí, eu fui buscar um emprego nesses sites, acho que foi na Cato, na época, que era um site que na época a gente procurava. E aí, foi a primeira vez que uma incorporadora me chamou. E aí, foi quando eu fui trabalhar numa incorporadora, na época, na entrevista, o fato de eu ter experiência em paisagismo, em interiores, por causa daquela empresa das lojas de shopping e na construção, tudo isso fazia sentido para a incorporadora. e aí, quem me entrevistou na época, o Mário, que até hoje é um super amigo, parceiro e tal, falou, não, você tem todas as habilidades que eu preciso, você vai cuidar dos estandes de venda. E aí, eu entrei para cuidar de estande de venda, para cuidar da execução dos estandes de vendas da empresa. Só que eu fui crescendo na empresa, eu comecei a fazer estandes de vendas, depois eu comecei a cuidar da arquitetura, depois ele falou que queria me colocar já no nível gerencial para eu poder entrar já nessa projeção de carreira, então eu virei já gerente de arquitetura e ele sempre foi um chefe que eu tenho assim como muito referência de liderança, porque ele me dava altos livros para ler, vai ler Inteligência Emocional, vai ler O Monge Executivo, são livros hoje em dia super clássicos, mas na época eram coisas que me estimulavam ali a exercer esse pensamento de liderança. E aí teve um determinado momento dessa carreira dessa empresa que a empresa foi comprar um dos maiores terrenos da história que eu conheço desse mercado, tinha meio milhão de metros quadrados e aí eu comecei a interagir muito no pensamento estratégico do que ia acontecer naquele terreno e aí a empresa fez uma joint venture com uma outra empresa e eu comecei a participar dessa negociação da joint venture, enfim, aí eu cresci muito na empresa, assumi uma posição de uma gerência mais de destaque e aí veio a crise de 2008 e teve um momento que tiveram que demitir muitas pessoas da empresa e esse meu chefe me chamou e falou hoje a gente vai demitir todos os gerentes e vai sobrar só você. E aí foi um momento dignado assim na minha vida porque foi muito na dor, né? A gente cresce muito na dor e precisar passar por essa crise enfim, começou em 2008 depois teve uma rebarba em 2010 foi um momento de muito crescimento. Eu estava nessa empresa achando que eu ia ter lá uma promoção em algum momento por ter passado por todas as crises e quando eu achei que ia ter uma promoção entrou uma pessoa no lugar que eu estava almejando. naquele momento eu falei ah, eles não vão investir na minha carreira eu vou ter que sair para poder crescer em outro lugar. Aí eu fui para uma empresa de um amigo de uma indicação que não foi legal fiquei nove meses numa empresa que eu não tinha o meu não batia com a minha de novo, ética com o meu caráter com o que eu acredito com os meus valores então era uma empresa que queria negociar muito mercado imobiliário tem muita aprovação envolve muito poder público e a minha visão de poder público é uma visão que a gente tem que fazer o que é certo e ponto final se você quer mudança você se candidata para mudar a estrutura tudo então eu acho que era uma empresa que tinha uma posição que eu não conseguia trabalhar lá feliz e aí eu fiquei até um ponto que não deu mais eu saí de novo networking uma pessoa que eu tinha feito networking num lançamento de onde eu estava dessa empresa que cresceu muito me indicou entrei numa vaga entrei numa vaga numa empresa enorme que estava num momento de transformação de abertura de capital e tudo mais eram cinco gerentes responsáveis do Brasil inteiro e eu ficava cuidando só de estoque de São Paulo tinha uma pessoa que cuidava de lançamentos em São Paulo tinha uma pessoa que cuidava da região norte do Brasil uma pessoa que cuidava da região centro-oeste uma do sul e uma do nordeste e eu cuidava só de estoque de São Paulo bom long story short como se diz a empresa foi se transformando crises acontecendo no final do dia um monte de gente saiu eu fiquei responsável por norte nordeste centro-oeste São Paulo e só não cuidava da região sul do país e foi incrível o que eu aprendi viajando pelo Brasil eu ia eu negociava com o ministério público de Ananindeua em Belém do Pará que foi uma experiência incrível na minha vida ir pra Belém descobrir Belém conhecer Belém aí descobri que existe Ananindeua em Belém e ir pro ministério público pra negociar muitas coisas aconteceram implantar condomínios instaurar assembleias de condomínios sozinha conversando ali com aqueles proprietários sentindo as dores dos proprietários quando eles tinham um atraso de obra foi uma aprendizada enorme e aí em um determinado momento a empresa começou também a passar por uma série de transformações e um dia um desses empreendimentos que eu cuidava tinha um parceiro de desenvolvimento e uma das reuniões eu não tava legal fiz uma reunião já com uma energia super baixa saí da reunião esse parceiro me ligou e falou você não tá legal você não tá feliz eu tenho uma vaga aqui vem trabalhar com a gente e foi assim que eu fui pra minha última empresa do mercado imobiliário a multinacional que era meu desejo meu sonho assim a minha referência de empresa então uma mensagem importante saiba onde você quer trabalhar porque só de saber acho que a vida vai te levando pra esses caminhos e aí eu cheguei então na minha na minha empresa que eu tinha esse desejo de trabalhar e lá que eu tive meus dois filhos e aí eu tive esse conflito de voltar da minha segunda licença maternidade e me vejar num cargo sênior com atribuições que não eram correspondentes com uma pessoa sênior na forma como eu tava e aí eu resolvi fazer um acordo de sair e falar olha realmente eu tenho um cargo alto pra aquilo que vocês querem que eu faça então vamos combinar uma saída aqui acho que tá tudo bem acho que a gente entende que acabou e aí eu resolvi empreender aí foi quando eu abri minha empresa com sócios e aí eu volto daquele momento que eu te falei de uma sociedade que deu errado mas me levou pra um caminho que eu cheguei aqui hoje que eu acho que às vezes você precisa passar por alguns erros pra descobrir caminhos que você não estão tão evidentes tão óbvios pra você seguir aprendendo o que você quer e o que você não quer fazer ao longo da sua jornada então acho que todas as experiências foram total responsáveis por você se tornar quem você é hoje e isso é legal da galera ver e porque isso é muito falado né a gente comparar o palco da pessoa com o nosso background ali então hoje a galera te vendo no LinkedIn que a gente tá dos bots que a gente não sabe que você enfrentou vários percalços ali ao longo da sua jornada do mercado imobiliário e tudo mais e muito Netflix e muita coisa legal né isso é muito 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 bacana assim eu acho que é uma das características chaves que eu acredito do mercado imobiliário esse contato muito grande do Brasil coisas públicas e acho que pra trazer à tona uma parte do mercado assim você fala um pouquinho Elisa sobre como você tá enxergando o mercado atual mesmo imobiliário atual cenário positivo ou não eles olham pro mundo universitário ou não olham e até trazendo essa questão da representatividade você acredita que realmente está melhorando tá tendo mais mulheres tá crescendo tá tendo um movimento bacana ou ainda é muito machista qual é essa realidade olha Diego primeiro assim o mercado imobiliário é um mercado que precisou se transformar na pandemia tá um mercado que estava anos luz dessa transformação digital que a gente vê em alguns outros setores e acho que a pandemia acelerou uma necessidade que o mercado tinha né de se transformar nesse sentido então nesse aspecto foi muito bom o outro lado é que a pandemia deixou as pessoas mais confinadas dentro de casa e isso mostrou a real importância do lar né da nossa habitação isso mostrou muito é e o que reflete em números né o mercado apesar de tudo que a gente tem passado esse ano foi um mercado que não sofreu tanto pelo contrário ele mostra índices né de evolução de crescimento a gente vê os números de tomada de crédito imobiliário aumentando é claro que o mercado quando a gente fala tem o recorte do corporativo que sofreu mais mas mesmo assim está se reinventando para essa necessidade das empresas e dos profissionais também porque não é todo mundo que tem o privilégio de poder trabalhar de casa então isso também é uma transformação mas mostra muito essa reflexão né da importância da habitação que já é uma necessidade brasileira e aí eu faço aqui um destaque para quem ouve a gente mercado imobiliário é onde a gente fala de um mercado enorme porque eu falo desde o mercado que fala de minha casa minha vida de uma habitação social até uma habitação triple A e aí também todos os tipos de escritórios salas comerciais lajes corporativas a gente tem outros recortes que se você for falar de real estate entra aí logística entra mall enfim são várias janelas que você vai conhecendo e você vai vendo a amplitude que é esse setor tá enfim entra fundos entra investimento são muitas janelas que se abrem desse setor e a gente talvez não tenha quando a gente está no ambiente universitário noção de como que esse é um setor com tantas tantas possibilidades então já fica aqui também minha dica para que você conheça mais entenda mais sobre diversidade na parte da questão da equidade de gênero eu acredito que hoje o movimento mulheres imobiliários já tem mexido muito no mercado a gente colocou o dedo numa ferida eu vou fazer aqui uma modéstia a parte mas eu acho que a forma como eu provoco isso no mercado é uma forma muito agregadora eu não estou querendo apontar o dedo na cara de ninguém eu estou querendo trazer o assunto para um debate positivo uma agenda positiva então isso tem trazido bastante resultado quando não tem existe um reconhecimento recentemente eu mandei um e-mail também para o Secob falando olha tem um evento que vocês estão fazendo poxa vida tem 18 homens e uma mulher eles me responderam o Ricardo me respondeu super nossa você tem toda a razão a gente não quer que isso se repita vamos conversar então hoje tem uma abertura para o assunto antes um e-mail desse nem me responderiam sabe hoje eu sou respondida as pessoas me escutam então já sabem dessa importância o meu próximo desafio que é um desafio ainda mais profundo é a diversidade racial que eu acho que é um assunto que a gente precisa falar precisa ter é importantíssimo e eu acho que ainda falta muito no mercado imobiliário a gente encontrar também diversidade racial e aí a gente abre para todo o espectro de diversidade que também é um assunto muito amplo mas hoje eu trabalho muito na agenda da liderança feminina e na representatividade feminina no setor acho que a gente que o setor só ganha com isso porque a gente fala de novo da importância desse olhar de lar de acolhimento e isso está muito ligado a esse olhar materno que a mulher traz então o mercado ganha muito ao enxergar que a mulher precisa também estar nas mesas de decisões porque a gente fala de um ambiente que precisa ter esse equilíbrio energético aí também na parte da gestão e do desenvolvimento eu não vou datar o episódio mas eu vi que vocês fizeram recentemente um papo que está managrafiando monstruosa né e tal então eu vejo que vocês estão fazendo um movimento muito muito legal e até para a gente chegando para o final fala mais sobre o seu projeto Elisa tipo qual a proposta como é que estão as expectativas para 2021 o quanto isso pode agregar a galera universitária que eles podem acessar estudar ver tudo que vocês estão fazendo porque eles vão conseguir entender muito mais da realidade do real estate e tudo mais manda abraço manda abraço um verdadeiro momento de abarço ótimo então meu momento de abarço vou falar do Mulheres Imobiliário então vai ser uma grande rede de networking capacitação e apoio para toda e qualquer pessoa que se identifica como uma mulher que atua no setor imobiliário a gente recebe essas pessoas a gente agrega no nosso grupo hoje a gente tem um aplicativo próprio que a gente está em desenvolvimento fase beta esse aplicativo tem uma série de recursos o SQED eu acho que o BILAR o SQED exatamente o SQED com o NIC exatamente e a SQED está desenvolvendo esse aplicativo para nós então a gente está em fase de desenvolvimento esse é um projeto que tem aí grandes perspectivas para 2021 então já falando de planejamento nosso app é a nossa grande aposta em termos de comunidade a gente tem conteúdos exclusivos também dentro do aplicativo a gente tem outros projetos para acontecer então acompanha as redes sociais do Mulher do Imobiliário para saber o que a gente tem feito tem Instagram LinkedIn YouTube as minhas redes sociais também estão sempre colocando novidade e tem um projeto que eu desenvolvi com muito carinho uma coisa do meu sangue mesmo que é um projeto social que eu vou lançar em breve com foco nas mulheres que sofreram perda das suas carreiras ou seus empregos durante a pandemia então está na boca do gol ainda mais para frente eu vou poder falar mais sobre ele mas já está 80% pronto em breve eu vou lançar para poder ajudar as mulheres que precisam retomar sua vida profissional independência financeira e que sofreram por causa da pandemia vai encontrar um espaço dentro do Mulheres Imobiliário para acolher essas mulheres porque eu sei que a pandemia causa transtorno em todos nós mas as mulheres também sofrem muito com a perda da rede de apoio com a demora da retomada das creches de escolas então é um impacto muito grande e por isso que eu me sensibilizei me sensibilizo e estou fazendo algo para isso acho que isso é o que sabe de ouro acho que para todo mundo que chegou até aqui ou viu é muito legal ver tudo o que você está fazendo Alisa o impacto que você tem na equestela tipo assim é surreal é muito 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 maneiro para todo mundo entender aqui é a primeira vez que eu converso com a Elisa mesmo então assim como vocês eu descobri mais sobre a história dela aqui agora fora tudo que eu já tinha visto mas é muito legal Elisa super obrigado por seu tempo por disponibilidade para a gente poder trocar essa ideia tenho certeza que vai ajudar demais e gente realmente acompanhe a Elisa vai estar tudo na descrição mulheres só bem acho que é muito legal você entender essa perspectiva porque inclusive eu não entendia muito bem a gente não tem muita empresa no portfólio do lado imobiliário mas a gente sentiu uma melhora por exemplo de estar com empresas de turismo nesse momento então tem algumas coisas assim nessa pega porque são áreas que foram bem acertadas pela pandemia então acho que no cenário geral é bem positivista então super obrigado Elisa se quiser deixar uma mensagem final e falar sobre como é que estão as suas redes para a galera procurar é lindo e a gente fecha isso tá ótimo bom super te agradeço obrigada obrigada mesmo a gente está aí como você falou em várias redes mas a gente não tinha tido essa conversa acho que pela minha história do que eu compartilhei aqui com vocês que eu quero deixar principalmente de mensagem é não negociar os seus valores éticos isso são inegociáveis eu acredito muito que ética é inegociável então tenha sempre essa sua visão de propósito de mundo o que você tem como referência do que é inegociável para você porque o que é inegociável para você vai guiar o seu caminho então foi através dos meus inegociáveis que eu fui construindo um caminho quando a gente fala não para algo para alguém para alguma proposta a gente está criando também um caminho do sim então olhar para esses obstáculos que a vida traz para a gente como grandes oportunidades que aparecem que são oportunidades de uma nova porta que vai se abrir essa é uma mensagem que fica aqui eu sei que é um momento difícil para muita gente mas vamos encarar esse momento que a gente passa como janelas de oportunidades que vão aparecer daqui para frente vou ficar muito feliz se vocês quiserem me seguir eu vou conectar com vocês eu estou no instagram como arroba Elisa Tawil Tawil é T-A-W-I-L tem o meu site elisatawil.com.br o meu projeto é o Vieses Femininos é meu podcast Vieses Femininos e no linkedin é só me achar lá Elisa Tawil eu também vou me conectar com vocês eu escrevo mensalmente para a revista HSM eu escrevo para o blog da Imob Report que é um blog de mercado imobiliário da agência Cúpula que é uma das maiores agências do setor e em breve o meu TEDx vai subir aí nas plataformas também então eu falo muito sobre transição de carreira no meu TEDx foi o evento TEDx Women que eu falei o tema foi feminilidades e o meu pitch a minha palestra eu falei sobre transição de carreira Obrigado não vou ficar no aguarda a gente essa forma a gente atualiza depois da inscrição assim para entrar lá para a galera poder acessar Gente quero te chutar aqui super obrigado a gente se vê no outro episódio e Elisa muito obrigado de verdade a gente fecha aqui Obrigada